Pessoal, de volta aqui, em uma das nossas lives eu tentei fazer esse comando aqui, esse diagrama de força da partida com reversão de um motor monofásico, beleza? Reversão monofásico, certo? Só que na live ali eu não consegui desenvolver o raciocínio do desenho. Também depois, eu tinha esse desenho, não consegui encontrá-lo, e eu dei uma pesquisada na internet, achei uns desenhos, mas eu achei que o desenho tem muitos componentes assim, não está errado, o desenho não está errado, porém eu quis de uma maneira mais simples aplicar esse diagrama para vocês, para ter um gasto menor e sem risco. Eu vou explicar, eu baixei esse desenho aqui para poder fazer uma análise dele, esse e mais um. O outro que eu fiz, que eu estava desenvolvendo, o desenho para mim está errado, porque o cabo 2, 3 e o 5 ficam fechados direto, mas não dá reversão, não quero discutir lá o desenho da pessoa. Esse aqui é um desenho que está mais completo, porém, tem que se observar, ele leva 3 contatores. Ó, é um desenho que leva 3 contatores, K1, K2 e K3, tá certo? Mas a minha intenção é fazer um desenho o mais simples possível. Primeiro, segurança tem, vou explicar a vocês. As proteções, certinho, aqui é um desenho de um disjuntor motor, é um comando de força, esse disjuntor motor, ele tem um contato NFNA, um contato auxiliar lateral, tá? Igual está aqui, e aqui tem a parte de ligação dele, que você vai interagir ligando. É um disjuntor motor, beleza? Não está discriminado aqui o comando, comando você já sabe, é uma partida, pode ser uma partida com uma chave seletora, ou pode ser um comando por butueira. Ali eu fiz com uma chave seletora, para poder ganharmos tempo, porque só para poder criar esse raciocínio aqui, eu levei mais de 2 horas, tá? E eu vou te explicar como. Ó, nesse desenho, eu tenho K1, que vai me dar o giro para um dos lados. E eu tenho K2, que vai me dar o giro para o outro lado, o inverso, tá? Tá bom? Ó. O inverso. Exemplo, esse para cá, aquele para lá. Feito isso, o que eu fiz aqui? Para fazer com dois contatores, na condição que eu gostaria, ou que precisa ser feito, com dois contatores, eu precisei fazer o quê? Deixar o cabo 4 direto, porque o cabo 4, ele em todas as situações, em 220V, ele fica sozinho. Quem acompanha o cabo 1, é o cabo 5, ora o cabo 5, ora o cabo 6. Tá vendo aqui, ó? O cabo 6 e o cabo 5. O cabo 1 tá aqui. O 4 tá sozinho aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? E aqui é o 2 e o 3, que é o fechamento da série, porque esse motor é um motor 220V. Ele tá ligado, será acionado por uma tensão de 220V. Então você fecha 2 e 3, que você fecha uma série no grupo de bobinas dele. Só que quando ele tá girando pra um lado, se o cabo 5 entra com o cabo 1, o 6 tem que ficar com o cabo 2 e 3 aqui, no fechamento, na série. Tá ali, na placa do motor. Você partir o motor com esse K1 aqui, fecha 1 mais 5. O 6 tem que ficar com esse camarada aqui, beleza? Ora você partiu de lá, entrou 1 e 6, você tá vendo aqui essa ligação aqui, ó, esse terminal aqui, ó. O contato 1 e o contato 2, o contator, eles estão fechados juntos no mesmo potencial aqui, ó. Dessa primeira fase aqui, ó, de F1 aqui, ó. Compreendeu? No mesmo potencial, tanto em K1 quanto em K2. Só que aqui, ó, é 1 e 5 e lá é 1 e 6, beleza? Porque K2 vai comutar o 6, enquanto o 5 entra com 2 e 3. Para que eu pudesse conseguir fazer isso, eu utilizei, coloquei o cabo 4 sozinho, ligado direto aqui, ó, no disjuntor motor. Ah, mas não pode, mano! Quem disse que não pode? Quando você for fazer manutenção, o que você vai fazer? Você não vai desligar o disjuntor motor? Não precisa dessa frescuragem. Você vai desligar o disjuntor motor para dar manutenção. O que importa? Uma fase ficar ali, não tem problema nenhum. Agora, se o motor estiver passando, é problema. Ele tá com defeito, ele tá com problema no combinado. Então tem que aterrar também, aterrar para evitar a passagem. Beleza! Esquecendo essa parte, liguei o cabo 4 direto, ó. Ele tá aqui, ó, tá direto no disjuntor. Tô passando esse desenho porque há pedido. Pessoa que mora no interior, que tem motor monofásico e quer usar ele no equipamento, mas tá com dificuldade para poder fazer ele girar para um lado e para o outro. Então eu tô passando o desenho, atendendo um pedido e estou fazendo um desenho simplificado. Bora lá! Ó, ao colocar o cabo 4 aqui sozinho, só vamos manipular o cabo 1. Ligar um som ali embaixo. Agora, ó, como tem o cabo 1 com 5, o motor vai girar para o lado. Como tem o cabo 1 com 6, o motor vai rodar para o outro lado. Só que tem um outro problema. Daqui, ó. Daqui para cá tem que ter um jumper. Daqui na entrada do contator de K1 aqui, ó. Da terceira fase aqui, do terceiro contato de K2, tem que ter um jumper para o segundo contato de K1. Um jumper embaixo. Vou mostrar lá para você ver. E aqui também, em relação à outra fase, entre cabo 5 e 6, ó, tem um outro jumper aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lembra-se que esse 5 aqui, ele tá aqui, ó. Lembra que esse 6 aqui, ó, ele tá jumpiado aqui também, nesse comum aqui, ó. Ele tá aqui, vem aqui e fica aqui, ó. 5, 6. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é 6, ó. Ó. Tá vendo? 5, 6. 5, ó. 5 e 6. Eles estão comutados. O que vai acontecer? Quando eu fechar K1, eu fecho 1 e 5. Quando eu fecho 1 e 5, eu junto o 6 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Fecho 1 e 5. Esse cara tá aberto. Pode observar que ele tá aberto. Quando eu fechar aqui, eu vou fechar o 5 mais o 6, junto com 2 e 3 aqui. Já tá jumpiado aqui em cima. O 2 e o 3 aqui, ó. Eles saem junto, fechado aqui. E faço uma ligação nesse terminal aqui, no terceiro terminal da entrada de K2 e no terceiro terminal da entrada de K1. Faço um jump daqui pra cá, ligo 2 e 3, certo? Quando eu fechar 1 e 5, eu também vou fechar o 6 com 2 e 3. Compreendeu? No segundo plano, quando eu fechar 1 e 6, eu estou também ligando o 5 com o 2 e 3. K1 fecha 6 com 2 e 3. E K2 fecha 5 com 2 e 3. Compreendeu? Só que quando eu vou acionar ele pra um lado, eu fecho 1 com 5. O 6 vai fechar com 2 e 3. No segundo plano, fecha o 1 com 6 e o 5 vai fechar com 2 e 3. Por isso eu deixei essa fase aqui sobrando, porque o contator teria que ter 4 contatos. Nesse caso aqui. Para evitar isso, os colegas fizeram com 3 contatores. O desenho está certo dos colegas. Mas eu quis fazer com 2 contatores. Então, por isso o cabo 4 está sozinho aqui. Ligado direto no disjuntor. Só vamos comutar o cabo 1. Vamos para o desenho prático. Aqui está com zoom. Está vendo aqui? Esse cabo aqui é o 2 e 3. Aqui na minha mão. 2 e 3. Olha, ele está fechado. Conforme o desenho. Ó. Ele está entrando aqui, ó. Estou usando esse jump aqui, ó. No mesmo potencial. Aqui e nesse aqui. Esse cabo aqui, ó. Ó, é o cabo 6. Está vendo ele aqui, ó. Olha lá onde ele está entrando. Igualzinho no desenho, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Está vendo? Agora, ó. O cabo 5. O cabo 5. O cabo 5, ó. É esse cara aqui, ó. Esse é o cabo 5. Onde ele está entrando, ó. Aqui, ó. Está vendo? Mas ao entrar aqui, ó. Tem um jump que vai dar aqui para lá, ó. Está vendo? Porque quando ele não for, esse contator não atuar, eu tenho que fechar o 2 e o 3 com o 5 para ele poder dar o fechamento para ele girar. Entendeu? Está dessa forma aqui o desenho, ó. Os jumps estão feitos, ó. Esse jump aqui, ó. Que pega desse potencial aqui. Ele vem aqui, ó. Sai do 3 aqui. E entra no meio aqui, ó. Está vendo? Quando eu fechar esse cara aqui, tá? Quando eu fechar esse cara aqui, tá? Fechei esse cara aqui. Não vai sair tensão nenhuma aqui, porque está bloqueado aqui. Automaticamente eu vou fechar esse cara... Vai fechar esse cara aqui, ó. Está bom? Então, nesse jumper aqui, ó. Vai jogar tensão no cabo 6 para mim. E o mesmo vai acontecer aqui também. Quando eu ligar K2, olha só como é que vem. Vem a tensão aqui, ó. Sai nesse jumper do terceiro aqui, ó. Terceiro terminal. Ó. Aí ele aqui, ó. Ó. E vai jogar. E vai fechar o 2 e 3 com o cabo 5. E o mesmo vai acontecer aqui para fechar o cabo 6, ó. E esse contato aqui, esse contato aqui, esse contato aqui. E esse contato aqui, ó. E esse contato aqui, é o cabo que nós fazemos a manipulação do cabo 1. Cabo 1 fica aqui, ó. Cabo 1 está aqui e está aqui, ó. Tem um jumper aqui em cima, ó. Ó. Olha lá ele lá, ó. Ó. Ele tem um jumper. Daqui sai um jumper também para jumper o outro contator. E jumper esse terminal do meio também, porque... Manipulamos esses dois contatos aqui. Que fecha, ora. Ó. Fecha 1, 6. Está vendo aqui o jumper em cima, ó. Tá? Até retirei a linha ali. Fecha 1, 6. Tá? Ora. Fecha 1, 5. Vou fixar a imagem para você ver aqui. Para você olhar o desenho. E você printa a tela aí, ó. Ó, ó. Ó o desenho. Deixei a imagem para você ver. Agora, eu irei fazer a partida do motor para você ver. Tá? O motor vai fazer um ruído. Porque o motor, ele está com rolamento ruim. É o motor de um cliente. Tá? Vamos partir o motor para você ver. Beleza? Está lá o motor. Você está vendo a polia dele. Irei fazer a partida para você ver. Bora? Ó. Virando a chave aqui, ó. 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 Virando a chave. Vou riscar aqui, para você ver, tá? O giro do motor. Ó. 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 Está vendo? Hum. Beleza? Vamos ligar o motor para você ver. Fique atento. Ó. Virei a chave. O motor rodou. Rodou para cá, ó. Vou desligar, ó. Beleza? Rodou para cá. Agora, eu vou girar ele para lá. Ó. Viu? Pronto. Simples de fazer. Não tem... Não tem dor de cabeça. É só você ficar atento no jumper. No jumper do... Do desenho. Ficar atento nisso. Não tem... Outro sim. A corrente do motor... É... Em 220. É 16 amperes. Em 110 é 32. Vou mostrar para você a corrente que está normal. Enrolamento que está ruim. Vou ligar o motor e vou mostrar a corrente para você. Ó. 8.4. Então... A corrente... A corrente está normal. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouco grande. Mas te mostrei como é que é feito o comando. Agora, em relação ao comando... É uma partida de reversão. Você sabe fazer. Tá? Eu tenho o vídeo gravado aí... No canal. Que você vai ver a partida com reversão. Partida direta com reversão. Lembre-se. Tem que intertravar um comando do outro. Igual está aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse... Aqui, ó. É um cabo da botoeira entrando aqui, ó. No 21, 22 do contator, ó. Cabo do NF. Mas para onde ele está indo, ó. Ele está ligando o K2 lá, ó. Ele passa em K1 aqui. E ele só vai... Esse K2 só vai entrar se K1 estiver estacionado. E o mesmo vai acontecer aqui no outro giro. Ele sobe aqui, ó. Sai aqui, ó. Passa em K2 para o 21, 22 de K2. E entra em A1 de K1. Então, o comando está intertravado. O comando está certo. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal. Curte nossos vídeos. Comente, compartilhe. Para que nós possamos ajudar mais outros colegas espalhados no nosso Brasilzão. Meu Deus. Ou até no exterior. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.